Olá meus amigos e minhas amigas quer acompanhar o meu canal gente eu estou aqui gente, passando aqui uns 10 dias com o meu tio e a gente vindo aqui nos pés de manga, nos pés de seriguela catar seriguela antes de tudo vocês vão falar assim pô Zé, mas está verde, não, mas a gente tirou ele de vez, daqui uns 3 dias ele estaria maduro, se a gente não tirar os periquitos, os passarinhos vem e belisca e cai tudo, não dá pra gente tirar todos os amarelinhos assim seria bom, mas é difícil porque os passarinhos comem, aí gente eu vi aqui ó, esse aqui nós chamamos de pote esse aqui gente, era usado muito na década de 85 pra trás, aqui no nordeste do Ceará poucos lugares tinham energia, a gente aqui funcionava como uma geladeira a gente fazia aqui por acaso colocava o pote, fazia aqui um quadrado de alvenaria, colocava areia e mantinha sempre com essa areia molhadinha o pote mais legal que eu vi que gelava água, não gelava deixava bem fresquinha, gostosa de tomar, era o da minha avó de neném, hoje já falecida ok, eu deixava gente de tomar água na minha casa logo quando chegou, não tinha geladeira aí com pouco tempo chegou durante muito tempo, a gente aqui no nordeste, quando morou aqui no Ceará a gente tinha pote, ou tinha geladeira mas eu deixava de tomar água da geladeira de casa, pra ir lá na minha volta uma água fria do pote, muito gostosa hoje em dia, não tem quase, não vou levar esse pote aqui pra o Ceará, porque até lá é pesado e pode quebrar mas se um dia eu vier aqui de carro ou então de ônibus, eu levarei porque isso aqui é uma cultura é uma água saudável, fresquinha você põe dentro dele e vai só completando a água e ele esfria por causa da areia aqui gente, nós catamos aqui os ceriguelas aqui ó, e também catamos aqui umas mangas, olha só o tamanho dessa manguinha aqui gente que a gente catou aqui hoje, mostrar pra vocês aqui, uma manga dessa aqui gente, ela dá mais de um quilo ok, ela não tá verde, é a casca dela que é assim mesmo, tem manga que não amadurece total, ó, não fica amarelinha, a casca é verde legal, tá bom? Então gente, aqui é umas aqui é a minha cultura do Nordeste do Ceará, vou mostrar pra vocês aqui a paisagem, aquela casa que vocês tão vendo ali ó, lá na frente aquela casa ali foi meu pai que fez hoje é do meu tio, ali ó ele, ok, tá reformada ok, mais pra cima aqui ó, a casa do meu tio fica atrás desse pé de manga ali, ninguém vê mais pra cima aqui ó a casa da minha avó gente, e aqui é a casa de alguns vizinhos hoje quase ninguém mora mais por aqui, aqui pra cima temos a casa aqui de um amigo também, ok e é isso aqui gente, estamos aqui no Nordeste, catando aqui umas manguinhas é isso aí, vamos que vamos acho que vamos Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto Olha só meus amigos, lavamos bem lavadinho, tiramos toda a sujeira Aqui agora vai funcionar com uma pequena estufa Meu tio vai pôr todo o estiligo aqui dentro E vai tampar para amadurecer rapidamente, para ficar amarelinho Isso aqui é uma relíquia gente, é muito difícil encontrar isso aqui Então ficamos por aqui gente, um forte abraço E até o próximo vídeo, fui, tchau tchau